Encontrei um pedaço na avenida de camisa amarela Cantando a floresvela, a floresvela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Recibeu-me um sorriso de ironia E desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada com o meu pedaço na vetóide Tava clamado, enxumbado, atravessado Foi por aí camaleando, sacabando no cordão Correco, recu na mão Mais tarde encontrei um café Surrapa no Largo da Rapa Um leão de raça Tomando o quinto copo de cachaça Isso não é chalaça E voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira Oi, a jardineira E pediu ainda a sonsa o copo d'água com bicarbonato O meu pedaço tava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nem o sapato E faltou uma semana Despertou o namorado Quis brigar comigo Perigo, pois não liga Um pedaço me domina Me fascina e levou o tal Por isso não leva a mal E pegou uma camisa Camisa amarela E botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E a sua família E a sua família E a sua família E o senhor de bom filho E o senhor de bom filho E o senhor de bom autonomia E o senhor de bom Downson amus Vamos lá E o senhor de bom E o senhor de bom Às dores Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL